A nossa equipe de reportagem está aqui na Prefeitura Municipal de Rolim de Moura para falar um assunto da creche do bairro Centenário, onde a população entrou em contato com a nossa equipe falando que estava tendo ato de vandalismo, inclusive estavam roubando as telhas da creche. Eu vou falar agora com a Vânia. Vânia, procede essa informação? Cleiton, bom dia, bom dia população. Na verdade não procede nesse momento a situação das telhas. O que ocorre? A empresa que está fazendo a ampliação, a finalização da obra, ela está tirando algumas telhas de vários pontos do telhado para ela fazer uma avaliação de como está a estrutura. Se existe alguma varia na madeira, se tem algum problema, para estar reorganizando, para ela finalizar toda a obra e conseguir entregar para a população, na verdade para o município nesse momento, com qualidade, porque não adianta nada entregar um serviço e depois nós fomos lá vistoriar e falar, olha, tem essa falha, tem que corrigir isso. Não significa, Cleiton, que já não teve atos de vandalismo lá, não só lá como nas outras obras, na outra creche também. Infelizmente já teve pessoas que entraram lá e quebraram portas, quebraram janelas e isso é um custo para a empresa ou para o município. Então, assim, é algo que aconteceu, dessa vez não aconteceu, não é isso, é realmente a empresa fazendo o serviço, mas de uma certa forma eu fico até feliz que a população procurou vocês e queira saber o que está acontecendo. Significa que nós temos cidadãos conscientes em preservar o patrimônio público. Então, assim, eu faço esse alerta que continue cuidando, porque a população é o fiscal do povo também. Tem que fiscalizar o que nós estamos fazendo. Então, se o serviço não está sendo bem feito, a gente tem que corrigir. Então, se também estão entrando e invadindo, tem que avisar, tem que chamar a polícia, tem que cuidar. Porque se estragam hoje, significa que eu vou atrasar para arrumar e para entregar também para a população o prédio. A intenção nossa é entregar as duas ao mesmo tempo, mas de um certo momento a creche da Cidade Alta está mais adiantada. Então, ela tem um passo de começar as aulas mais rápido. Mas isso não significa que a outra vai ficar abandonada, que foi o que aconteceu. A empresa focou no primeiro momento na outra creche, que tinha coisas para terminar mais rápido, e agora ela voltou a fazer o trabalho ali na Centenário. Então, ela vai estar olhando o telhado, vai estar fazendo os reparos, no entorno da obra, entendeu? Nós vamos estar fazendo toda essa correção para que a hora que finalizar essa parte da construção, entregue de uma vez e a gente não tenha problema.